O homem que mordeu o carro Título deste episódio Quem tem paredes de vidro não atira bufas ao vizinho Gosto Estava aqui a lembrar-me Que ainda referindo-me ao que é bom que vai acontecer aqui Houve uma altura em que Eu cheguei a esboçar com os HMB A possibilidade de eles serem a banda residente Por 5 para a meia-noite Chegaste-me a dizer-me isso Sim, 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 ia ser espetacular Eu precisava de dignidade naquele programa Que só eles poderiam dar Bom, eu tenho de vos dizer o que é que se passa Com a famosa empresa de tecnologia Cujo símbolo é uma maçã trincada Eles fabricam alguns dos equipamentos mais sofisticados do mundo Entre telemóveis e computadores e tablets e outras coisas E a empresa mudou-se agora Para uma nova sede, não sei se leram sobre isto Acho que é este state of the art, tipo o edifício Em que eles estão agora Essa empresa de maçã Como é que o chamaste? Trincada? Maçã trincada Essa empresa da maçã trincada tem algum dinheiro? Tem algum Algum Eles mudaram-se para esta nova sede Para lá 300 euros Sim, que é uma sede À altura do gosto da empresa Pelo design e pela elegância E eles têm pessoas super inteligentes a trabalhar lá E o espaço é lindo Muita luz Muitas paredes de vidro E não são umas paredes quaisquer Algumas são paredes curvas Todo o local é bonito E suave E leve Mas Há um problema E o problema foi notícia este fim de semana E eu tenho de confessar Coitadas das pessoas Mas isto é muito cómico O problema da nova sede da empresa São precisamente as tais paredes curvas de vidro Porque eles já perderam a conta De todas as vezes Que empregados da empresa Tentaram atravessar paredes de vidro Por elas serem de vidro Logo transparentes Tentem de colar O sítio é novo E Eles andam a pôr post-its Nas paredes O que se passa O sítio é novo Ainda ninguém sabe bem Neste momento Onde é que é vidro E onde é que não é Então parece que o som mais comum Por estes dias naquela empresa É o de testas A esbarrar com toda a força Contra vidros Atenção que Não é só esse som Porque toda a gente sabe Depois desse som acontecer Há outro que é verbalizado Claro Claro que sim Ai que gentíssimo Ai que maçada Ai que contrariedade Quer na língua de camões Quer na língua de Shakespeare Começa com um F Claro Eu tenho de vos dizer Que é horrível Mas no meu top 3 De desastres que fazem rir Ir contra paredes de vidro Julgando que não há lá vidro nenhum É seguramente o primeiro lugar E eu estou à vontade para dizer isto Porque ainda a semana passada Me aconteceu E houve pelo menos uma testemunha Miguel Araújo Que estava comigo Eu estava a falar com ele Mas foi o que? Num shopping? O acontecimento? Não, não Estávamos a fazer os videoclipes Das canções da banda sonora Da minha série E eu tentei atravessar Uma porta de vidro Que estava para a rua E ele riu à brava E perguntou-me para aí 20 vezes Tentaste-te pensar Através do vidro? Porque depois as pessoas Que estão a assistir Gostam de facto Apreciar o Mas portanto Vocês iam os dois Mas por alguma razão Ele não avançou contra o vidro Não, ele não avançou contra o vidro E a minha sorte É que eu estava a verificar Uma coisa qualquer Estava a falar com ele Ia ver uma coisa no telefone Claro que ias a ver Uma coisa no telefone Senti O telefone bateu primeiro Ah, ok Como vi E senti o nariz O frio do vidro Só assim a tocar no nariz Vantagens ter assim Estás a ver esse nariz Exatamente E vantagens também De passar muito tempo A ver o telemóvel Não é? Porque senão Isso é só vantagens Claro Se não tinha partido a cara Ou então Simplesmente tinhas reparado Que estava ali um vidro Não, não E nada disso teria acontecido Já me aconteceu Sem telemóvel Ir contra vidros Isso não é É pá Com quem é que estás a falar? Mas pronto Mas isto ao mesmo tempo É um tributo À incrível qualidade Dos produtos que existem Hoje em dia Para lavar vidros E também À incrível qualidade Das pessoas que limpam vidros Hoje em dia Eu acho que se não A limpar vidros Com muita, muita qualidade Eu gosto de ver Vidros bem limpos Mas ao mesmo tempo Eu acho que é ver de dadas Para pessoas distraídas Como é bastante útil Embora em alguns momentos De maior distração Eu seja a pessoa Para questionar Que estranho O ar tem de dadas O ar tem de dadas Exato Pode acontecer Mudando de assunto Eu gosto muito Andar de avião Mas tenho de admitir Que quando pensas nisso Uma das grandes falhas Da aviação É o problema De não se poder De vez em quando Abrir uma janelinha Pajar Sim Porque em termos De leis da física Este homem não só vai Contra vidros Como quer abrir Aqueles que não existem Nem podem insistir Exato Em termos de leis da física É impossível isso acontecer Porque o resultado Seria bastante desastroso Mas a verdade é que Há coisas que podem acontecer Num voo Para as quais Não há uma solução prevista Tantos anos De ótima tecnologia Avançada ao serviço Dos aviões E ninguém pensou Que pode acontecer Aquilo que aconteceu Num voo recente Entre o Dubai E Amsterdão E que obrigou A uma paragem De emergência Em Viena Porque de facto Era impossível Continuar a viagem Basicamente o que aconteceu É que havia um senhor Já de uma certa idade Que não parava De libertar gases Primeiras vítimas Dois holandeses Que estavam ao pé dele E que delicadamente Pediram Desculpa Será que o senhor Podia parar com isso E tentar conter-se E o homem respondeu Não, não vou parar Ele disse Não ia parar Ah, nem Nem esboçou um Peço desculpa Ao mesmo tempo É uma resposta refrescante Tendo em conta o contexto E eu sei que refrescante É a última palavra Que faz sentido usar Neste contexto Mas o que eu quero dizer É que geralmente Uma pessoa não assume Que acabou de soltar Não é? Sim É sempre aquela coisa De quem é isto? Quem é? Quem é? Mas aqui temos Uma postura diferente Aparentemente Este homem tem uma espécie De um estranho orgulho Não é nisto? Uma espécie de Não, eu faço o que quero É isto que eu estou a fazer agora O problema é Quando uma pessoa faz o que quer E isso cria situações desagradáveis Para quem está com ela É muito desagradável De facto E o senhor não parava E o aroma foi-se expandindo Pelo avião O passo seguinte Foi as pessoas começarem A queixar-se à tripulação E assistentes de bordo Foram ter com o senhor A pedir-lhe por favor Se conseguia parar E conter a libertação de gás Ele disse Não, não senhor Vou continuar E também não parou Quando isto chegou À situação suprema Que foi o piloto Através do intercomunicador A implorar Não Olá, senhor Bom, capitão speaking Gostaríamos de dizer ao senhor Que está sentado No lugar 22B Que por favor Parasse de dar pum O senhor não parou E não houve outro remédio O avião teve de fazer Uma aterragem de emergência Na Áustria E foi aí que a polícia Entrou com cães E tudo No avião Coitados para os cães O passageiro Eu espero que a ideia De levar os cães Não tenha sido Para eles farejarem É que os cães Têm o faro Muito mais aprovado Que nós Coitados Mas ao mesmo tempo Os cães Serão muito rabos Uns aos outros Para eles É briso Mesmo os cães Devem ter dito Estão para faria droga Sim Eu fui droga Portanto estamos A chorar droga E agora saem isto Mas foi para provocar Mais drama Que eles entraram com os cães Polícias com cães Dá logo o outro Sainete Mas o que é fantástico É todo este caos Ter sido provocado Não por um terrorista Ou um pirata no ar Não foi um senhor Normal com gases E penso que foi a primeira vez Na história Que gases saídos Do sistema digestivo De um indivíduo Com estranho orgulho Nesses gases Obrigaram a uma aterragem De emergência A meio de um voo Eu creio que o homem Terá usado à altura O argumento Que faz mal conter Que é um argumento Médico válido Mas que se um dia Se torna a norma É terrível Só que a comunicação social Parece estar a pressionar Para que isso aconteça Não sei se leram isto Mas há dias Eu cruzei-me de uma notícia Que dizia Soltar gases e emagrece E eu achei isto ótimo Porque tenho de abater Banha E vocês são meus amigos E tenho de compreender E aceitar Nem toda a gente Nesta equipa é esbelta Como vocês dois Mas se quiseres ficar Mais magringa Assim é depois das onze Está bom? Está bem? Obrigado Muito obrigado E se calhar na rua Não é? Melhor é melhor Porque é melhor Ficar mais magro ao ar livre Mas aí não jogásse o ozono O buraco Do ozono Está bem Mas é ao menos Ao menos não incomodas A que estes estão Não é? O avião será obrigado A fazer uma aterragem De emergência Por causa disso É incrível É incrível Objetivamente Eles não Quando uma pessoa diz Não, não vou parar E vou continuar O que é que tu podes fazer? Não podes fazer nada Não podes fazer nada Tens que Não podes pôr uma rolha Tens que ficar profundamente irritado Com aquela pessoa Durante o que resta do voo Mas gosto do fato Do piloto ter feito um Pum Hello Leandro Estamos numa zona turbulenta Tens que ficar profundamente irritado Tens que ficar profundamente irritado